E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pati, estejam bem-vindos ao melhor grid do mundo 4 É engraçado, se é o melhor grid, como é que ele é o 4? Super salve aí pro Superboy, pro Eduardo, pro Rafael, para o Guice Pera aí como é que eu ia... Mal galera, para o Leg Track e para o DSL Boy 10 pessoal Uma galera da Patifaria aí Muito obrigado pelo apoio mais desse mapa Muito obrigado você que está aí assistindo mais essa corrida, jovens Pois é, vamos lá então pro World Best Grid World World, eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra World Best Grid Estamos aqui com o Zentorninho Lembrando que o pouco desempenho bom que eu vou ter vai ser graças ao meu GG Controles que estou usando No link tem uma descrição aí, o acesso pra você fazer no site E eu já vou disparar aqui Ai, 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 eu não sabia que não ia dar pra usar Eu queria fugir dos mísseis Ai, 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 disponibilizou a arma Beleza, eu estava no ar na hora, ainda bem Ih, mas me ferrei Me ferrei, me ferrei, me ferrei Boa garota, alguém me tirou ali do embaixo Ai, caralho Tá, vai Turba Ih, caralho O cara vai pegar um mísseis na minha Ai, tinha que explodir ele antes de ele me explodir Ai, errei, caralho Ah, não Não Eu tinha que explodir ele antes de ele me explodir, velho Que merda Deixa eu preparar aqui a MicaCMG Nossa, que inferno, velho Olha esse mapa, que treta Mano, só uma coisa O mapa por padrão, ele tem quatro voltas, tá Eu coloquei duas Porque eu achei um mapa grande Ele dá uma volta por toda a Los Santos, né, velho Então eu coloquei duas voltas Ainda assim, eu acho que vai ser muito Só pelo que eu vi aqui, os primeiros checkpoints já Foi um absurdo já, de demora E deixa eu ver, ó Se eu voltei aqui pro checkpoint São 43 checkpoints, velho Então assim, é um mapa grande, velho E tipo, não é checkpoint fácil, ó Cês tão vendo que é tretado, né Corrida GTA é o padrão que o criador do mapa pede Então, enfim Se vocês forem jogar quatro voltas O bom é que vai dar os 20 mil Mas vai demorar uma bica, velho Uma bica cabulosa Deixa eu pegar aqui um negocinho pra consertar o carro Beleza Fizemos a curva aqui tranquilamente Tamo em... Tamo atrás aqui Deixa eu já preparar a metadeadora Porque qualquer coisa eu mando bane alguém, velho Dá a volta por fora aqui, beleza Eita, nóis Bom, tamo indo bem Tamo indo bem Vamos lá Sem desesperar Ah, caralho, Zentorno Que que cada escrota, velho Caralho Sério, passou um gordo correndo Cês viram? Do nada, passou um gordo correndo Caraca, velho Esse aqui vai ser 13, hein, mano Olha Já tá difícil em mundial Preciso caprichar mais nas curvas Senão eu não vou conseguir fazer nada aqui Vamos lá Tentando fazer as curvas sem frear Ah, mas puta que pariu Oh, tem hora que nada dá certo, mano Meu Deus do céu Ai, cacete Puta merda, mãe Que treta é isso aqui? Meu Deus Preciso chegar lá embaixo agora Vai, 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 vambora Dei uma posição ou não? Nada Mas eu aproximei dos caras Porque pelo jeito todos eles erraram Puta que pariu O cara pegou um míssel ali Ah, mas ele já usou Beleza, não explodiu ninguém Tá, eu consegui me aproximar um pouco Vamos pegar numa reta aqui E dar uma turbada Ah, mas porra Eu já preciso pegar numa reta melhor, caralho Não, beleza Terceiro lugar, velho Ah, safada Ah, ferrou Ele vai mudar em mim essa bosta aí Deixa eu ficar meio distante dele assim, ó Ai, ai, ai Eu não posso ficar em reto Na pra trás dela dele Ai, caralho Aí, boa Usou o tiro dele ali Vamos lá Agora é a hora de... Ah, sai, polícia Cacete Ah, não Era a hora que eu ia ultrapassar todo mundo, velho E a polícia entrou só na minha frente Que raiva Caralho, velho Ô, tem mapa que não dá nada certo, né, brother Meu Deus do céu, velho Bom, voltamos pra quarto lugar agora Já me ferrei Vamos voltar e pegar o turbo, né Aquela viatura, filha da puta Ô, mano Tu tá me tirando, velho Caralho Olha só como eu fui na rampa também É um retardado mental Puta, que pariu Agora sem chance Agora os caras abriram a distância de mim, velho Eu vou ter que torcer Pra eles se ferrarem em algum momento E eu me dar muito bem Eles errarem um caminho Eu acertar um corte, tá ligado Porque, tipo Mano, ficou sem chance agora, né, velho Nossa, mano Eu tô muito puto, velho Vocês não estão ligados Aquela viatura do cacete Que me atrapalhou Porque os caras ficaram se explodindo E aí eles pegaram o nível de polícia, né E aí a polícia fica agora entrando no meu caminho, velho Não tenho nada a ver com essa porra Caraca, viu Apesar que eu dei uma aproximada do terceiro colocado ali Vamos ver se eu consigo melhorar ainda Talvez, quem sabe, não ganhar uma terceira colocação aqui, né, velho A meta sempre foi não dar NC Ultimamente eu tô almejando ganhar, né, moleque O bagulho tá ficando insano Ai, caralho Deixa eu pegar aqui Tem um turbinho no caminho Muito bom Vai, turba Foda-se Vamos ver o que vai acontecer Caraca, o Zentorno quando ele faz o salto Ele bota o bico pra frente, mano Que raiva Eu não tô acostumado, né Mas tudo bem Mas eu tô acostumando O carro é bom pra caralho E vamos lá Tem ferramentinha e míssel Ai, garoto Que hora Pra você ficar aqui enrolando Ai, eu errei, velho Mentira E é bem o cara que me explodiu esse bosta aí Quer dizer, com todo respeito, tá, velho Só pela zoeirinha Eu vou ter que deixar o turbo de lado Pra pegar Ah, não peguei nem o míssel nem o turbo Ah, me ferrei Ele pegou o míssel Nossa, ele pegou o turbo Ainda bem, velho Torcer agora pra ele não pegar o míssel Ai, filho da puta Eu não explodi ele Mas ele conseguiu me explodir, jovens Ai, meu Deus Que raiva Vamos lá, por aqui Puta, mano Que merda Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos lá Não desiste Consegui recuperar Turbei Mano, é bom que agora ele tá ali na frente Com o míssel da SL Boy ali Vamos torcer pra ele derrubar alguém Que não seja eu Vamos lá fazer Ai, cacete Salto é difícil de novo Boa, garoto Ah, vai Vou levar de novo Vou levar o míssel na fuça De novo Ah, mano Eu errei todos os mísseis Velho Eu não sou de errar míssel Ah, é ali em cima Velho Agora que puta Na segunda volta Eu esqueci Já o bagulho Oh, meu Deus do céu Cara Eu tô aqui sofrendo Mas a corrida é do caralho Viu, mano Nossa Ela é muito da hora Ela é muito divertida E ela é muito hardcore Nossa Essa corrida aqui Fazia tempo que eu não fazia uma corrida tão maneira Cara Tão complexa E tão legal Eu vou deixar o link na descrição Pra que vocês possam gostar E lembrando Se você gostar do vídeo Não esquece de avaliar ele Deixando aí o seu joinha O seu favorito Beleza Deixa eu dar um turbão aqui Pegar mais um míssel Fazer mais essa curva E porra Ele abriu distância de novo, mano Que pentelice Eu vou ter que caprichar aqui Excessivamente Dá sorte de pegar um turbo Numa rampa certa E tal Tipo O universo tem que conspirar muito a meu favor Pra eu recuperar essa pista aqui Eu acho que eu não vou conseguir, não Fora que assim Eu tô me matando com o terceiro E o primeiro e o segundo Tão lá na frente Beleza Dei a volta aqui Tem que tomar cuidado Por aqui vai ter um salto Um pouquinho mais complexo Que é um corte de caminho Se os caras errarem Um corte E eu acertar Melhor pra mim Que é agora O cara ali O terceiro já errou Tá voltando pra pegar Ele pega e vai por fora E dá pra fazer por aqui Eu acertei Sacaram? É, moleque Compensei ali a cagada Vamos lá Vamos lá colar no DSL Ah, tá me esperando pra me dar tiro Não, tá não Eu explodi ele agora Ah, mano Não explodi, velho Sério mesmo? Caraca, velho Mas foda-se Eu vou arriscar não pegar o tiro É só que ele vai pegar Eu vou ter problema com isso Mas foda-se Peguei o turbo Porque... Ai, caralho Ele errou também Que beleza Era tudo que eu precisava Mais jovens Ah, vamos não cagar nesse salto Que foi o que decidiu A outra vez, né Boa, garoto Porra Agora foi lindo, velho Caralho Ah, agora eu errei Na freada Mas, mano Foi lindo Foi lindo demais Porque agora eu disparei, velho Vou pegar mais um turbo aqui E eu vou disparar Pra garantir a terceira colocação, mano Eita, porra Não disparei tanto assim, não O cara tá na cola ainda Mais um turbante Que foda Ai, caralho Ali, ó Tá ali a rampa Boa, garoto Mais um turbão Vamos nele Ah, ele tá com um míssel de novo Ele tá na minha cola Ele vai tentar atirar em mim E a melhor chance que ele tem de ganhar É me explodir A melhor chance que eu tenho É fugir, velho Tem mais um turbo aqui, ó Tem uma rampa ali na frente Que eu tô ligado Eu vou usar o turbo nela Pra tentar pegar minha distância no ar Boa, garoto Cadê? Não, tamo indo bemzão, molecada Tamo indo bemzão, molecada Terceiro lugar Tamo indo pro pódio Ah, não pode errar aqui não Filha da puta Calma que ele vai ter mais um míssel ali, velho Ai, 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 ai Boa curva Acertamos Turbão aqui nessa reta Porque aqui já vai ter outro turbão Errei o turbão Vambora Vamos sem turbão mesmo Não preciso desistir Eu tô indo bem, velho Eu tô indo bem Pegar essa bagaça Boa Deixa eu acertar aqui na curva Tamo indo pelo bequinho final Aqui, velho Dois checkpoints pra acabar Pegamos esse Apontamos Turbamos E garantimos a terceira suada colocação, jovens Mas foi Irado, moleque Se você gostou do vídeo, então não esqueça de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito Muito obrigado por terem assistido até aqui Vamos ver o pagamento antes de terminar Que eu sei que vocês estão curiosos E o pagamento foi de 17.800 pro Rafael que ganhou E 3.000 de RP Bacana, bacana Tá bom Eu achei a pista longa Mas enfim Belo pagamento Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Pati Tá, próxima Olha só o carro com o carro chapulinho E valeu